E aí gente, tudo bem com vocês? Dá uma olhada aqui pra ver o que vocês gostam E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai precisar ser só um ponto sem jeito né, só sem jeito. A gente vai precisar instalar a clínica. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.